Josué capítulo 1 versículo 5 diz assim Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida Assim como estive com Moisés Estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei Olha que palavra gloriosa Quando eu li isso daqui, Deus me fez pensar em algumas coisas Porque quando Deus vai animar Josué Por causa da morte de Moisés, Josué está desanimado, está triste Está querendo estender o luto E Deus vai animar Josué, dizendo Josué Da mesma forma que eu fui com Moisés Eu falei, peraí Deus O que o Senhor estava querendo dizer aqui? E eu entendi porque aqui Deus começa a refrescar a memória de Josué Dizendo Josué, será que você lembra como eu fui com Moisés? Será que você se lembra do mar que se abriu? Será que você lembra do maná que desceu no deserto? Será que você lembra da água que saiu da rocha? Ô Josué, dessa mesma forma Eu vou te usar, eu posso fazer tudo outra vez Ô Valês, que eu não entendi Deixa eu te explicar rapidinho Pra gente já adorar Jesus Porque quem sabe um acontecimento te fez ficar desse jeito Que nem Josué Eu não sei Mas um acontecimento te deixou desanimado Te deixou entristecido E Deus me trouxe aqui pra perguntar pra você Será que você se lembra de tudo que você já viveu na presença dele? Será que você lembra lá de trás? Da mão dele que te sustentou Da mão dele que te curou Libertou tua casa Ô Josué Tem de bom ânimo Eu posso fazer tudo de novo Josué Como eu fui com você naqueles dias Como eu fui com você naqueles dias Lá atrás Eu serei com você naqueles dias Eu serei com você naqueles dias Agora Mas a obra não pode parar, Josué Não Não, se anima Se anima A obra não pode parar, Josué Será que você pode olhar pra alguém e dizer Se anima, Josué Ele vai fazer tudo de novo Se anima, Josué Ele é Deus de obras completas Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra A sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve, não há fé Ele vai completar, Josué Se anima O medo vem A todo instante Pra querer Você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar Olha aqui, Deus É distante da minha realidade Preciso O que foi que aconteceu? Ouvi a voz A voz De Deus pra dar Dizendo o fio Espere um pouco Que agora eu vou fazer Eu não te trouxe A meu Deus Meu Deus Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então levante a tua cabeça E volte a projetar E não risque nada do papel Porque eu sou fiel pra realizar E quem começou É fiel pra ter No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra Porque mais fiel que ele O homem te prometeu E depois se arrependeu Segura a batera Segura a batera Segura a batera Segura a batera O homem te prometeu E depois se arrependeu Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Fiel é Deus Que não falha Não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Porque ele é Já prepara o teu coração Pra ver Deus completar Essa linda obra Que ele começou Na tua Meu Deus E você vai Cantar O que? Porque ele não falha Não tarda Não tarda Derrota gigante Derrota Ai meu Deus Passei a louvar O que? Se tem que ir na culpa Ele manda Ele ordena Ele faz Uma vaga A vaga A vaga A vaga A vaga O leão De judá A raiz Do capim Levanta A tua A vitrine Ninguém vai impedir o que você vai imaginar Ninguém pode buscar os meus discursos Mas o que eu quero dizer é o que eu quero dizer Deus já decretou vitória pra você Mas o que eu quero você irá O que eu quero dizer é o mais fiel que o meu Deus Olha pra esse Josué que tá do meu lado ali Olha pra ele e diga assim, se anima Se anima, se anima Se bora pro campo de batalha Tem dias que o dia acorda estranho Angústia bate e não tem tamanho Na vontade de chorar Em dias de guerra não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostra a ele quem está contigo na vez de acabar Insista, se anima São ti Deus me tirou lá de Guarulhos pra te dizer isso aqui Mas eu vencei A matéria-prima que eu te formei Eu só sabia que, ô meu Deus Que tudo isso ia pesar e apressão Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a quentão Maior é a quentão Diga, diga Eu tô Ó meu filho Tá lindo. Gostocinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor se tu mais quer Mas fique sabendo que durante esses dias Vou te perguntar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Você pode virar de frente pra alguém nessa hora Vira de frente pra alguém aí Porque você não viu Você não sabe as guerras Travadas que essa pessoa enfrenta Talvez você saiba o nome Sabe onde mora, mas não conhece as guerras E Deus está dizendo pra você Você está achando que ninguém viu Mas eu vi Você está achando que ninguém ouviu Mas eu ouvi Ah Deus, mas ninguém estava comigo Vira de frente pra essa pessoa Mas eu pensei Que tudo isso ia pesar E pesa, viu Pesa muito Ah, mas eu te dou uma notícia Com muito amor e carinho Diga pra essa pessoa Diga, diga Eu estou cuidando Ela não entendeu Repete pra ela Vai, vai Eu estou cuidando Com ousadia Diga, eu estou cuidando Eu estou cuidando Eu estou cuidando Eu estou cuidando Eu estou chamando Estou segurando Estou acalmando Eu estou guiando Estou te mandando O resto é detalhe Eu estou Saindo o alfabio Mas você vai chegar 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 E vai pro campo De batalha Pode ir que eu vou cuidar Ah, mais você vai te sentir Você vai ficar Você vai te ajudar Ah! 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 Entra na guerra Entra na guerra Ele já cuidou Eu tô Eu tô gelando Tô segurando Meu Deus, olha aqui, Jesus Olha lá, meu Deus Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá Mas fique sabendo que durante esses dias Mas fique sabendo que durante esses dias E vai pro campo de batalha Escuta a ordem Vai pro campo de batalha E vai pro campo de batalha Escuta a ordem, escuta a ordem Ou vai pro campo de batalha Não desiste, não Fecha as tuas armaduras Josafá, amanhã você irá ao encontro deles Você vai ao encontro deles Mas chegando lá Mas chegando lá Não tem mais Nessa peleja Não tereis que pelejar Parai Está inquieto E vede 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 Você vai contemplar a salvação de Deus Pra tua casa Pro teu ministério Pra tua saúde Pra tua vida em todas as áreas Em nome de Jesus Recebe 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 em nome de Jesus E chegue É E cheque Missionária Carla Nós estamos cercados de juízes É muita gente pra falar Mas ainda Que a resposta E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida Diga Não é o que está falando, pastor Dênis É a palavra Ela que diz E ela não volta vazia E se casa envelheceu Na terra as sores Ou se o céu trancou morrer Ou saber o que Deus fiz Ainda espera E a alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar Meu Deus Aqui Deus visita até os músicos Deus viu Diga Mas ainda vem Que a resposta vem do céu A última palavra Quem determina Quem carimba é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida A esperança Meu Deus Que coisa Feliz Seja E tudo novamente, é Deus quem vai colocar no lugar É porque Ele está presente e vai começar a regar Vai ser caminho do testemunho Eu vi uma árvore cobrada, mas ao cheiro mais há Diga! Restaurou os meus sonhos, restaurou E sobre a minha saúde Ele me formou Restaurou na minha casa toda a minha família Hoje todos nós servimos com alegria Toda vez que eu me escutar Missionária Carla Olha o que Deus acabou de falar comigo agora Eu vou falar isso e entrego Para você é bagunça Para você está fora do lugar Mas para Deus é Ele colocando as coisas em ordem Você lembra de Ezequiel? Lembra quando houve um ruído e um reboliço? Parecia bagunça Parecia desordem Mas era Deus colocando as Olha para alguém como profeta de Deus E diga Deus está colocando as coisas em ordem Deus está colocando as coisas em ordem Não, não é bagunça Não, não é desordem É Deus colocando as coisas no seu devido lugar Você consegue entender? E depois, Vales, que depois você vai cantar Ele restaurou os meus sonhos Restaurou a minha Não, 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 não Restaurou os meus sonhos Restaurou a minha E sobre a minha saúde Ele me cor Ah, Deus vai te levantar Ah, meu Deus Deus vai te levantar Cadê a câmera da live? Cadê? 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 Restaurou os meus sonhos Restaurou a minha E sobre a minha saúde Seja curada agora 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 Irmãos, Deus está falando No nosso meio Ele está falando No nosso meio Não é uma apresentação É Deus falando no nosso meio Nao Madero Jesus Cristo é o centro E todos são bem-vindos Participe Participe